Acessa! Êtimo dos flux 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 É nova, hein? É pique ou novo, ó Ela terminou com o namorado Porque ele vacilou Jogou a aliança fora E ainda esculachou Deu um salve nas colegas Pra falar o que aconteceu Pra falar o que aconteceu Foi pro baile muito louca, menina A bunda desceu Foi pro baile muito louca, menina A bunda desceu A bunda subiu A bunda desceu A bunda subiu A bunda desceu A bunda subiu A bunda desceu E aí, C.H.? Ela junto das colegas Tá causando na balada Não tem hora pra voltar E não quer saber de nada Taca sua rabi, chacoalha Muito louca de cachaça Taca sua rabi, chacoalha Muito louca de cachaça Taca sua rabi, chacoalha Muito louca de cachaça É novo, hein? É pequeno novo, ó Ela terminou com o namorado, porque ele vacilou Jogou a aliança fora e ainda esculachou Deu um salve nas colegas pra falar o que aconteceu Foi pro baile muito louca, menina, a bunda desceu Foi pro baile muito louca, menina, a bunda desceu A bunda subiu, bunda desceu A bunda subiu, bunda desceu A bunda subiu, bunda desceu E aí, CH? Ela junto das colegas Tá causando na balada Não tem hora pra voltar E não quer saber de nada Tá com a sua rabi chacoalha Muito louca de cachaça Tá com a sua rabi chacoalha Muito louca de cachaça Tá com a sua rabi chacoalha Muito louca de cachaça Tá com a sua rabi chacoalha Muito louca de cachaça De cachaça